Olha só, uma das frutas mais impactantes que recentemente vem badalando aí o Bloxfruits é ela, a Magnetudifica. Eu não sei, eu tentei arrumar uma palavra legal, mas não saiu muito certo não. Mas eu tô falando da Fênix, isso mesmo, a Fênix V2, cara, pra ser mais exato. E bom, mano, ela foi uma das frutas aí que revolucionou o sistema de despertar fruta aqui dentro do Bloxfruits. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, no último update, no update 17.2, parte 2, né, aqui no Bloxfruits, eles basicamente incrementaram um sistema novo. Onde simplesmente você precisava de outros requisitos pra poder despertar a fruta. Porque pra quem não sabe, até o momento antes do update, você simplesmente precisava ter as habilidades bloqueadas da fruta e fazer a raid da fruta. Só que com a Fênix é diferente, você precisava ter Maestria 400. Com a Maestria 400, você curava um rapaz e ele te dava, tipo, acesso a você comprar os cartuchos, os cartões, os microchips pra poder fazer a raid. E além de tudo, você ainda gasta fragmentos pra poder comprar essa raid, sendo que numa raid normal você não gasta fragmentos. Ela é tipo uma raid avançada, onde você, numa raid normal, você gasta 100 mil de Beli, na raid avançada você gasta 1.500 fragmentos. E a fruta que aceita, porque tem como você trocar microchips por fruta. Pra você trocar, você tem que gastar uma fruta de 1 milhão. Então, hoje, seguindo essa teoria, eu já estou pensando no futuro. Tipo, mano, eu basicamente estava pensando, por que não? Por que não pode ser? Uma das frutas que está todo mundo falando que ela vai ser a próxima fruta a ser despertada. Uma das frutas que basicamente está com meio caminho andado, porque a gente já vê que, né, o boss está aí, né? Enfim, estou falando dela mesma, a Doug, que foi uma das frutas que recentemente eu queria muito. Inclusive, eu tenho duas delas aqui. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho ela comprada aí. Então, tipo assim, nossa, mano, olha como eu estou estileira. Fala sério. Não, 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 peraí, peraí, eu vou meter aqui fora. Não, vou ficar aqui, né? Aqui, aqui, o PVP. Olha, olha como eu estou estiloso. Não, mano, fala sério. O pai está no drip, mano. O pai está no drip, fala a verdade. Estou gachones demais. Mas, mano, o que eu quero fazer basicamente com essa fruta? Eu quero comê-la para me preparar para o futuro. Isso mesmo. Vocês podem ver que ela está atualmente com maestria 300. Por que ela está atualmente com essa maestria? Porque era o último ataque. Então, qual que é a minha ideia, mano? Já vou ali, ó. Acho que todo mundo me mandou aliado. Vou aqui. Ó, já estão aproveitando ali. Vamos lá. Nossa, mano. Eita, faz tanto tempo que eu nem uso ela, que eu nem estou mais lembrando das coisas. Mas, cara, olha isso daqui. Que sensacional, mano. Eu posso sair rolando por aí. E ao infinito e além eu consigo subir nesses lugares aqui. Nossa senhora. Vai que vai, hein, mano. Vai que vai. E como eu estava falando para vocês, mano. Basicamente, faz muito tempo que eu... Mano, literalmente, eu nunca mais, tipo, nada, tá ligado? Nada, nada, nada. Eu acho que a Doug foi uma das frutas que eu menos usei. Mas, tipo assim, cara, essa ultimate é a melhor. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Ela... Tá de sacanagem comigo, né, velho? Tá de sacanagem, né, mano? Eu quase derroto o bicho para o cara vir roubar, mano? Ah, aí tá... Aí tá de sacanagem comigo, né? Aí tá de brincanagem com a minha cara. Ele não vai fazer isso de novo, não, né? Ele não vai fazer isso... Ah, não, claro. Pelo menos aí sim, mano. Então, qual que é a minha ideia hoje? Eu agora, para frente, vou utilizar a Doug e eu falo para você fazer a mesma coisa. E não só simplesmente upar a Doug, né? Porque o ideal agora é que você siga a mesma linha de raciocínio e que você deixe ela na Maestria 400. Então, qual que é o Stonks Moments daqui? O negócio é bem simples. Eu vou te ensinar. Você, basicamente, você pega um pouco de fragmento. No caso, eu tô com 6 mil. Mas vai por mim, mano. Você vai precisar de muito mais do que isso. Coloca aí para você pelo menos uns 20 mil de fragmento. Quando eu despertei a minha, eu gastei mais ou menos aí uns 17 mil de fragmento. Foi mais ou menos isso. Eu sei que foi uma fruta cara, até porque eu tive que comprar os microchips. E a Fenix, ela teve 6 rides que eu tive que fazer. Então, se você for pensar 6 rides, 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 7.500, 9.000. Então, aí foram 9.000 fragmentos. Ou se foi 1.000 fragmentos que eu não lembro, 6.000. Mas, enfim. Menos de 6.000 não foi, tá ligado? E, querendo ou não, também, para despertar a fruta, foi caro, né? Porque é caro. A gente vai tirar essa prova limpa agora, mano. Deixa eu já vir aqui, ó. Nossa, onde eu vim parar, véi? O negócio contou como se eu estivesse ali ainda. Então, ó. A matemática é básica, ó. Vamos vir aqui e ver, ó. Avançado é Fenix. E para comprar é 1.000. Então, a gente gastou 6.000 fragmentos para poder fazer a ride. Tirando os fragmentos para poder despertar a fruta. Que, mano, para despertar a Fenix, isso a gente está tirando, assim, por baixo, né? Tipo, tirando como base a Fenix como essa fruta. Então, tipo assim, para despertar a Fenix... Vamos lá. Vamos ver aqui. Quanto que é? Estou Awakening... Ahn... Tá, não tem o preço? Tá. 500, 6.500, mais 3.000, 9.500. Isso que eu estou falando é você pagando todas as rides, tá? 9.500, mais 4.000 para despertar o C, que são 13.500, mais 5.000 para despertar o V, 18.500, mais 2.000, 20.500, mais 4.000, 24.500. Esse é o total para despertar a Fenix, sendo que só para despertar ela, tipo, só para despertar ela, não fazer mais nada, tipo, só ela, sem pagar as rides. Ah, pera, deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. É o que eu estou achando que talvez eu tenha feito ela errado. 4.000, mais 4.000, mais 4.000, 8.000, mais 5.000. Mano, o que o cara está fazendo, velho? Sai daqui, mano. Sai daqui, velho. Me deixa, me deixa, me deixa. Que saco. Nunca vi eu parado, pelo amor de Deus. Eu estou quietinho na minha, fazendo meus cálculos. Então, vamos lá, novamente. Joãozinho está aqui na voz. 3.000, mais 2.000, 5.000, mais 5.000, 10.000. Ok, 14, mais 14, é... 4, mais 4, 8, 18.000. Então, aqui a gente já fez as contas tudo certinho, 18.500. Se você for colocar aí os 6.000 que eu falei, dá os 24.500, né? Você pode utilizar as frutas de mais de 1 milhão, mas eu acho que, assim, não vai compensar muito, né? Então, aí, fica a seu critério o que você quer fazer, né, mano? Eu, no caso, eu acho que, tipo assim, por mais que possa ser algo que, vamos supor... Ah, não é certeza que não sei o quê. Meu amigo, é melhor eu ter uma dogiupada mais 3 a 400 do que não ter, tá ligado? Então, vai ser isso que a gente vai fazer, mano. Eu já estou com o manto do Katakuri, com o cachecol dele aqui, né? Então, eu já tenho o que eu preciso, mano. Eu tenho a fruta, vou upar e ficar pronto, mano. Já me preparar pra dogi V2. Exatamente isso que eu vou fazer e eu não vou ficar pra trás. Porque quando acontecer, eu não vou ter que fazer igual eu fiz com a Fênix. O update veio, eu tive que upar e deu tudo certo. Então, assim, mano, fica tranquilinho. Confia no pai, mano. Confia no pai que o pai não dá calma errada. E, tipo assim, segundo as minhas ideias, segundo aqui mais ou menos o que eu estou mirabolando, eu acredito que agora, final do mês, o Bloxfruit venha estar atualizando. Por que eu estou falando isso? Porque o Bloxfruit, gente, ele basicamente atualiza a cada 3 meses. E a última atualização que eu estou indo agora pra falar pra vocês exatamente foi dia... Cadê, 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 cadê? 12 do 3. Então, é isso. É isso, 12 do 3. Então, talvez aí, mano, se eles correrem tudo certo, até dia 12 do 6 é pra atualizar. Mas eu acredito que eles vão fazer um pouco antes. Vão fazer final do mês. Vamos torcer pra isso, né? E acreditar nesse nosso sonho que, olha, a gente brasileirinho não desiste. Mas, family, é isso, mano. Eu vou upar. Vou deixar tudo nos trincos aqui, né? Até porque pegar 100 de maestria, ainda mais com 300, não é nada fácil. Eu vou ter que derrotar os boss, né? E, família, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!